Você tá vendo o canal Jogando RPG de Mesa? Aqui a gente se diverte jogando RPG e mostra como a gente faz pra você. E tem muita gente me pedindo pra mostrar como que a gente faz pra usar as planilhas de GURPS no Roll20. Então pra mostrar aqui como eu faço, eu vou abrir o Roll20. Então aqui vocês estão vendo a última one shot que a gente fez, que foi aqui no Roll20. E eu vou mostrar as configurações que eu usei pra planilha. Game Settings. Essa opção você faz quando você tá começando o jogo. Ela mostra a opção de qual sistema você quer usar. E eu coloquei aqui. Character Sheet Template. Coloquei GURPS. É importante ressaltar que tem mais de uma opção de GURPS. Tem a Style 2, que eu usei na campanha do Alien Supremacy. Mas eu não achei ela tão bacana porque ela não faz tantos cálculos automáticos. Então eu tô fazendo vídeo aqui sobre essa GURPS. Só tá com esse nome. E aí você vê que ela traz um monte de opções pra você automatizar e customizar. Eu não usei tantas opções dessas, nem fui a fundo em todas elas, mas dá pra fazer tudo que você quiser. E se você quiser assistir a One Shot, ano zero, que a gente fez usando a planilha que eu vou mostrar aqui no Roll20, vai aparecer um link aqui em cima, é só clicar e assistir. Bom, e depois que você selecionou na hora de começar o jogo essa opção do GURPS, é só você ir pro começar o jogo. Eu vou, não vou salvar aqui. E lançar o jogo. Launch Game. Clica aqui em Journal. E adicionar um novo Character. Pronto, tá aí a planilha começando a ser criada. Aqui você pode colocar o nome do personagem, quem é o jogador que vai controlar ele, escrever alguma coisa sobre o personagem. Mas isso aqui não faz parte da definição do GURPS. Esse é padrão pra todas as planilhas do Roll20. Clicou em Save. Aí sim você vai entrar na parte do sistema. Aqui em Character Sheet, é onde ficam os dados do personagem mesmo pra ficha de jogo, né? E a primeira parte legal dessa ficha, é que são essas abas aqui, tá vendo? Ela tem várias folhas de personagem, cada uma com uma finalidade. Então, a General tem as coisas básicas do personagem. Depois você tem uma específica pros Traits, onde você vai colocar línguas, vantagens, peculiaridades, desvantagens. Você tem a parte de bibliografia e outras anotações que você pode fazer do teu personagem. Uma outra planilha é pra você colocar as perícias e as técnicas. Depois, uma específica pra combate. E essa é importante notar que ela é subdividida em dano, defesa, ataque de curto alcance, ataque de longo alcance e ferramentas. Então, você vê que ela tem aí, dá pra você colocar tudo que você quiser e ele vai calcular automaticamente pra você. Uma outra tab pra o inventário, os itens que você tem, onde você pode ir adicionando aqui cada um dos seus itens. e ele vai calcular, inclusive, o dinheiro e o peso que esses itens vão ter no teu personagem. Uma outra tab também pra Grimório, só pra você fazer as magias que você for usar. E na parte de updates, um histórico do como foi mudada a planilha. Eu nunca olhei isso aqui com muita atenção. Não precisa se preocupar com isso. E no final, a parte aqui de opções da planilha, que permite que você faça algumas customizações e também entre macros. E eu também não precisei mexer nisso. Dá pra jogar muito bem o jogo sem precisar se preocupar com todo esse monte de detalhes. Resumindo, como vocês viram, é uma planilha que oferece muito mais do que você precisa pra jogar de uma maneira simples e prática. Ela deixa você customizar e fazer tudo do seu jeito. Eu vou mostrar aqui o que eu usei, que é o básico. Então, aqui você põe os pontos que você quer gastar com cada um dos atributos. 10, por exemplo. Ele já vai automaticamente calcular que o teu ST foi pra 11. Pra DX, ele tem todas as tabelas aqui dentro. E quando você quer rolar, você só clica aqui no dadinho e ele já vai fazer um teste perguntando qual o modificador que você quer aplicar no teu teste de ST, por exemplo. E rolar aqui o resultado na planilha do chat. Então, ele automatiza e agiliza bastante o processo. Você mudou aqui, por exemplo, vamos fazer um IQ 11. Então, eu botei 20 pontos aqui. Você vê que ele já automaticamente atualizou o IQ e toda a percepção e força de vontade. Ele já faz todos os cálculos do sistema automático. E se você quiser gastar especificamente pra melhorar um atributo, por exemplo, visão, a gente põe aqui 5 pontos. Ele me deu mais 2 pontos de vantagem e visão. Então, meu teste de visão passa a ser 13. Então, ele agiliza bastante a construção do personagem e as rolagens. Aqui, velocidade básica também. Ele já calculou automaticamente. Esquiva. Carga. De peso. Ele já cruza com o teu load. O que você colocar lá no inventário, ele já vai trazer pra cá o peso pra calcular como que vai ficar o teu deslocamento. Então, é uma planilha que ajuda bastante você a automatizar e facilitar o jogo. Na próxima tab aqui, a gente tem os traits. Então, aqui é basicamente escrever mesmo a língua que você quer ou qualquer coisa aqui. Colocar o teu nível e quantos pontos você vai... Ah, não. Ele vai te informar quantos pontos você vai gastar baseado no nível de habilidade que você colocou aqui no idioma. Aqui deu até uma desvantagem. Tá vendo? E tem o botãozinho de add. Então, você vai fazer uma vantagem tanto faz o que tá no livro. Por isso que eu uso o GCS pra buscar as regras do jogo. Aqui ele basicamente aceita que você escreva qualquer coisa. Você dá o add, clica aqui, escreve a descrição que você quiser e põe aqui os pontos e os testes relacionados a ela. Então, você que vai ficar informando em qual livro tá, de onde você tirou a referência, quantos pontos isso dá, se tem nível relacionado a ela. Enfim, ele te oferece o campo. A mesma coisa acontece para as peculiaridades. É só clicar no add, desvantagens também, e escrever o teu texto. Aquele é menos, vamos dizer assim, automatizado, mas é bastante prático. depois vamos falar de perícias. Aqui também eu uso bastante o jeito de trabalhar é exatamente o mesmo, bastante simples, que com o add, escreveu aqui o que você quer, aí você informa aqui qual o tipo de, em que atributo que é baseado a tua perícia que você escreveu. Pode ser força de vontade, percepção, e que é o HT, então vamos supor que essa perícia aqui é baseada em HT. Se ela, a dificuldade dela, é fácil, médio, difícil, muito difícil, essa outra eu nunca usei. Quantos pontos você vai gastar nessa perícia? Então, aí gastei dois pontos, por exemplo, e ele já calcula o nível de habilidade aqui, baseado no meu HT, e a tabela que diz qual o bônus que você tem com dois pontos numa perícia de dificuldade difícil. E querendo testar se você passou ou não no teste da perícia, é só clicar no dadinho e ele já vai jogar para você o resultado lá no tab do chat. Aí a gente vai para o tab do combate, onde ele tem o damage, defense, melee, ranged e 2. eu usei até agora o defense, onde ele já calcula que automaticamente a tua rolagem para a esquiva, esquiva com recuo, esquiva com drop e essa manobra aqui também eu nunca usei. Mas enfim, ele automatiza as regras para facilitar as tuas rolagens. E se por algum motivo o seu personagem tem um modificador na esquiva, você pode adicionar manualmente aqui, por exemplo, o dodge, eu tenho mais 2. Então ele tem o base e tem o que ele vai realmente rolar, que é com esse modificador 2 chegando em 10 aqui, o que dá bastante flexibilidade para o sistema. Ele permite que ele faça todos os cálculos automáticos e que se você por algum motivo no teu roleplay ou no teu personagem tiver alguma característica que não está na planilha, você possa colocar esses modificadores. Isso é ótimo para quando você usa como eu faço com o GCS, então às vezes eu nem tenho que carregar aqui todos os dados do personagem e eu já consigo colocar direto pelo modificador o quanto que eu quero que o sistema rode para mim uma esquiva, por exemplo. Na parte de ataque de curto alcance é uma mistura das duas maneiras de rolar, então você tem aqui o add para dizer que tipo de ataque você tem, também um campo descritivo que permite você ter bastante flexibilidade, colocar aqui o dano vou colocar 1d6 mais 2 qual o tipo de dano que esse ataque vai dar e vamos colocar aqui por corte então quando você precisar rolar o dano você clica aqui nesse explosão e ele roda o dano automático de 1d6 mais 2 por corte e para fazer teste de NH você informa aqui também quanto que é o nível de NH que você quer que seja testado para esse ataque e ele vai rodar quando você clicar no dado então é uma ferramenta bastante simples e prática para usar muito semelhante com isso a parte de ataque de longo alcance permite que você escreva aqui todos os dados da tua arma incluindo aí a mira a cadência de tiro todos os modificadores e também com a possibilidade de você dar o add aqui escrever o que você quiser que seja seu ataque de longo alcance e dar o input dos dados que você quer rolar no jogo e usar esse aqui como uma tua planilha em toda jogada uma coisa importante que eu demorei um pouco para aprender é como apagar ela é um pouco escondida então vamos supor que eu escrevi aqui faca e de repente eu não tenho mais essa faca ou escrevi alguma coisa errada então é importante você saber para apagar você tem que clicar aqui no check vir no modify e aparece a opção de deletar pronto aí ele apagou o dado para você além dele oferecer aqui na ferramenta tools outras condições e situações das regras do jogo então ele te facilita que você não tenha que se preocupar com todas as regras do jogo se você automatizar o teu personagem por exemplo para condições de explosão queda e colisão você pode usar essa tabela para te automatizar e facilitar os cálculos na hora do jogo se você quiser fazer os cálculos com toda a precisão que o sistema permite eu muitas vezes faço por regra de game master e não uso em todos esses detalhes do sistema você tem no inventário também você pode adicionar descrição um campo simplesmente de texto e item a item aqui colocando ad escrevendo item a item que você tem quanto custa qual o peso de cada um dos itens isso permite que o sistema possa calcular a tua carga quanto que você tem de movimentação considerando que você está carregando e até variável de gravidade então se você quiser jogar num planeta onde a gravidade é o dobro você altera aqui e o sistema vai fazer esses cálculos automáticos para você então ele facilita muitos cálculos depois o grimório também o mesmo jeito de fazer você põe o ad escreve o que você quiser da magia aqui define bem parecido com a perícia e ele vai calcular para você o teu sucesso ou sua falha na rolagem dos dados só clicando no dadinho aqui é basicamente escrever aqui o que você quer que ele calcule para você com isso acaba todo o problema de se preocupar com cálculos no jogo de RPG e aqui em cima você encontra um outro campo de atributos e habilidades onde é aqui que faz a magia de fazer as macros que é um tanto mais complicado eu nunca fiz mas eu conheço um pessoal que sabe fazer isso muito bem e tem gente me pedindo para explicar como é que isso funciona agora a explicação desse aqui vai ser bem mais técnica então vamos ver aí cara chegando em 500 likes nesse vídeo a gente faz um vídeo bem técnico junto com quem entende de fazer as macros e explica como que funciona para você criar até botõezinhos para rodar tudo isso automático na base de um clique e é isso aí gostaram desse vídeo mostrando como eu uso a planilha de GURPS no Roll20 se você gostou dá o seu like e põe nos comentários aquilo que você quer ver no próximo vídeo lembra de se inscrever no canal assim você ajuda a gente a melhorar nossos métricas de relevância junto do YouTube e fazer mais vídeo legal valeu